Prontinho, acho que foi. Oiê, boa noite. Estamos iniciando mais uma prosa, ou melhor, o nosso penúltimo a prosa da temporada desse ano de 2021. Quero avisá-los que na próxima quarta nós teremos o nosso último, e quem vai estar no comando do programa será o Lucas Martins, ok? E, bom, nós temos o oferecimento da Estácio de Brasília em Itaguatinga Sul, e o programa prosa é uma realização da coordenação dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Quem produziu, quem esteve na produção, foi o Luan Rodrigues, sob a direção de Bruno Sá. Então, bom, hoje nós vamos receber aqui o Ângelo Carvalho, ele é jornalista e humorista, e nós iremos falar sobre a indústria do podcast, é isso mesmo, a indústria do podcast. Então, o mercado inovador que está surgindo aí, cada vez mais está sendo explorado, então ele vai estar aqui com a gente para comentar sobre, e eu vou convidá-lo agora para a gente iniciar o nosso bate-papo. Oi, boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite aí a todos da Estácio Brasília. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu é que agradeço. Então, eu queria começar já te agradecendo pela sua disponibilidade, por estar aqui hoje com a gente, para a gente fazer esse papo. E, para quem não te conhece, eu vou fazer uma breve descrição sobre você. Vamos lá. Até com a colinha aqui. Tem que ter, tem que ter. É, a gente quer receber. Oi? Tem sempre que ter uma colinha. É, sempre. É, nós estamos recebendo aqui hoje o Ângelo Carvalho. Como eu falei, ele é jornalista formado em comunicação social pela Faculdade Santo Agostinho e CGcom em Teresina Piauí. Ele ficou popularmente conhecido como repórter engravatado e atuou na Rede Meio Norte de Comunicação e em seu canal do YouTube. Está certinho isso mesmo? Está, está. Porque, assim, se fosse falar muito, não é? Se fosse falar lá tudo, eu ia pegar a live quase toda. Mas, está bom. É, a ideia é essa. A gente dá a descrição e você vai contando aí suas experiências da vida. Bom, você quer saber do Ângelo ou do repórter engravatado? Deixa eu ver aqui. Vamos começar. Acho que, para a gente começar, você pode falar quais são as dificuldades que um jovem jornalista que quer entrar nessa linha aí de humor pode enfrentar, já que você tem aí um personagem, como você falou, o repórter. Assim, as dificuldades, elas começam mesmo dentro de casa, né? E aí se estende para os amigos. Essa é a primeira dificuldade que a gente tem. Quando a gente vence essa primeira etapa de amigos, de familiares, que a gente vai abrangendo novas, como é que eu posso falar, novos setores, novos locais, aí a gente já começa a ter mais segurança. Porque até então, assim, tudo com... De início, tudo é meio que inseguro, né? Você não sabe o que vai acontecer, como as pessoas vão te receber. Eu, quando eu comecei a... Já entrando e falando um pouco sobre a minha história, quando eu comecei com o repórter engravatado, eu tinha o quê? Eu tinha uma filmadora, um microfonezinho, e aí eu saía mostrando os bastidores de festas. De uma forma de que eu sempre enaltecia as pessoas que eu ia entrevistar. Jamais o meu humor, que foi levado para a área jornalística, era para denegrir a imagem de alguém ou para desmoralizar alguém. Então, assim, por exemplo, eu peguei carreira do Segurança da Dilma. Eu consegui parar o trânsito, eu fui expulso de um local onde ela estava, que foi um momento marcante para mim. Então, assim, o mais difícil mesmo, para quem quer começar, é vencer dentro de casa, é vencer ali no seu bairro, no seu setor. Porque, assim, jornalismo hoje, o mercado está muito amplo, né? Mas, assim, ter conteúdo já é uma outra história que a gente só aprende mesmo na faculdade. É aquela história. Teoria por teoria não serve. Tem que ter a teoria e a prática. E só a prática sem teoria também não serve. É verdade. E você também teve canais de TV. E qual que é a diferença para você de deixar a TV para apresentar um programa na internet? Olha, o Repórter Engravatado, ele foi uma ideia que eu comecei na internet. E aí eu comecei a vender o quadro, né? As matérias que eu fazia para a internet eram matérias extensas. Assim, matérias de meia hora, uma hora, mais ou menos. Então, assim, eu procurei, quando eu fui procurado, perdão, para fazer um quadro no programa de TV, eu procurei me adaptar a um curto período, um curto tempo de nove minutos, seis minutos que eu tinha. Mas foi o tempo necessário que a TV fez com que eu crescesse, né? Aqui em Teresina, que eu estou aqui no Piauí. E aí, o que é que acontece? Eu sempre começava no primeiro bloco do programa. Depois eu comecei para ir para o segundo bloco. Depois eu já ficava no último bloco, porque eu... Todo mundo... Cadê o Repórter Engravatado? Porque eu era o único que subia em cima de caminhão. Eu era o único que subia em cima de palco. Mas eu subia em cima de palco, não era como os cantores. Eu subia literalmente no teto do palco, para todo mundo me ver. Então, tem muitos vídeos meus aqui no YouTube, que é da época do Repórter Engravatado. Isso há dez anos atrás. Então, assim, a diferença que hoje a gente tem de internet para TV, porque hoje você pode se direcionar para o mundo todo. Você não está limitado só a falar de um certo produto que vai abranger somente aquele estado, somente aquela cidade. Então, eu posso vender um produto para qualquer lugar do Brasil. Entendeu? Por exemplo, eu tenho a minha ótica, que eu tenho uma arroba da minha ótica, que é a ótica São Paulo. Então, eu posso fazer a propaganda dela e colocar, olha, gente, arrasta para cima que a gente faz entrega para todo o Brasil. Então, essa facilidade. A gente tem que pegar o limão e fazer a limonada. Quem tem de TV para a internet é essa. Essa liberdade que a gente pode se expressar e levar conteúdos diferentes. Imaginou se não tivesse a internet, como é que a gente não estaria aqui, né? Exatamente. E sobre o repórter engravatado, como que surgiu essa ideia, esse nome? Me conte aí. Bom, o repórter engravatado, ele surgiu da ideia, Sara, de que toda imprensa, quando ia para um evento, quando ia para um acontecimento, a imprensa só queria entrevistar a estrela, a autoridade maior, e ninguém filmava os bastidores, ninguém filmava o jacaré que levava o equipamento, ninguém filmava os bastidores. Então, o repórter engravatado, ele começou a mostrar o barman, ele começou a mostrar, a dançar com as pessoas que estavam bêbadas, entendeu? A pular no camarote, a brincar com inseguranças que estavam lá horas e horas em pé, com a cara séria, e eu dizia, olha, não pode sorrir. Se sorrir, perde o emprego. Aí ele dava um sorriso. Então, isso, eu peguei um pouco do repórter engravatado para a minha vida. Por exemplo, quando eu vou para alguma coisa, comprar alguma coisa numa loja, eu vejo que, assim, às vezes o atendente está meio com a cara fechada, né? Eu digo, opa, está faltando sorriso. Aí, quando a pessoa dá um sorriso igual ao que você deu, eu digo, pronto. Agora eu faço o pagamento, entendeu? Então, assim, eu consegui chegar próximo de muitas celebridades, de muitos cantores, dessa maneira, conquistando a produção, valorizando eles, e depois eu chegava lá. Enquanto toda a imprensa estava lá em cima, eu vou citar aqui um exemplo do Mano Walter. Mano Walter esteve aqui no litoral do Piauí, e a esposa dele foi com ele, antes de casar, claro. E aí, o que é que acontece? Ninguém tirou uma foto dela, eu não me recordo agora o nome dela, mas é Miss Santa Catarina, linda, inclusive, a foto dela está comigo. Ninguém entrevistou ela. Ninguém entrevistou. Aí, o Serginho, que é produtor dela, eu disse, Serginho, aí eu tenho uma... Você tem que ter humildade para conversar com as pessoas. Você que é jornalista, não vá chegando querendo o seu tal, não. Seja humilde, tire uma brincadeira de bom gosto, observe a produção antes. Aí, eu cheguei, eu observei o Sr. Serginho, que é o produtor do Mano Walter, eu disse, Serginho, se não fosse você, viu, não tinha umas roupas engomadas igual a essa. Aí, ele deu um sorriso. Aí, quando ele deu um sorriso, eu digo, opa, conquistei. Eu digo, Serginho, deixa eu aqui fazer entrevista e tal. Aí, o que é que você vai perguntar? Eu digo, tenho toda certeza que ela vai gostar mais dessa entrevista do que qualquer outra. Então, assim, eu conseguia ter essas entradas, né? De conquistar e de fazer o que os outros nunca procuraram fazer, né? Que é mostrar, assim, o backstage dos eventos, dos acontecimentos. Exatamente. Inclusive, acho que isso é muito importante, como você falou, esse detalhe, esse diferencial, porque as pessoas, hoje em dia, não se importam, né? Só querem ali colocar pressão nos artistas, nas outras pessoas, para conseguir a informação, né? É, assim, o jornalista pode ser a pessoa que está no meio de comunicação, ela tem que procurar a se espelhar em grandes pessoas. A gente tem sempre que ter uma fonte de inspiração. E eu tenho minha fonte de inspiração no jornalismo, que é o Gilvão Barbosa, entendeu? Então, assim, ele é um cara que ele, onde você vê ele, ele tem aquela aura que ele fala com todo mundo, a produção dele gosta dele. Porque, assim, tem pessoas que, quando se formam em jornalismo, estão no meio da comunicação, joga tudo para a produção. Aí, quando não tem o feedback da produção, como ele gostaria, aí ele acha ruim. Mas, assim, nem Deus faz a parte da gente. Então, a gente não pode só esperar por uma produção, a gente não pode só esperar por um cinegrafista, porque, às vezes, Sarah, o cinegrafista, ele, você não sabe como foi que ele dormiu. você não sabe quantos boletos ele está devendo. Então, você tem que ser amigo da produção, você tem que ser amigo do cinegrafista, porque o cinegrafista é responsável pela sua imagem. Eu mesmo, com o Luan, eu sou muito amigo dele. Eu procuro aqui, porque eu estou aqui com a minha produtora, a Gil, de ser o máximo possível amigável com ela. É sorrir, é tirar uma brincadeira, tudo dentro dos limites, claro. Mas, assim, você não é o dono de tudo, você não sabe de tudo. Então, com o seu cinegrafista, não vai esperar que ele venha fazer uma pan de uma imagem, que isso pode ficar somente na sua cabeça. Chegue para o seu cinegrafista, chegue para a sua produção e diga, olha, eu tenho uma sugestão. Não é eu acho, não. Eu tenho uma sugestão. O que é que você acha? Entenda, não sou eu que acho. O que é que você acha que a gente fazia uma imagem assim e eu chegar assim? Porque eu vou chegar pulando, brincando, cantando. Qualquer coisa, se eu deslizar, aí você filma que já vai aí para uma pegadinha da vida. Pronto, aí você arranca o sorriso igual que eu arranquei o seu aí. Está feito o negócio. Sim, sim. Achei muito bacana isso aí, essa ideia que você falou. Mas, como você mencionou, o Luan, que é o nosso produtor aqui do Aprosa, se você puder contar para a gente aí o que você está bolando, o seu trabalho com ele. Porque ele chegou a comentar comigo, né, que está trabalhando com você e tal. Conte aí. Foi, é assim, eu conheci o Luan já esse ano, né, aqui na nossa agência, que é a Autopom.br e eu vim para me fazer uma parte mais técnica, né, porque eu, a Nice, você conhece a Nice? Não. A Nicecidade. Então, a Nicecidade me ensinou muito. Então, hoje, assim, eu sei só dar um cabo de microfone. Hoje, eu sei fazer qualquer tipo de instalação num estúdio. Então, assim, hoje aqui na Produtora, a gente tem dois megas estúdios para podcast. Nós temos câmeras Lumix, nós temos microfones dos bons. Então, se você vir aqui, você vai ver que não tem uma emenda, não tem uma gambiarra. Então, ah, quem foi que montou? Foi eu. Não é, assim, me enaltecendo, mas eu procurei essa, assim, essa parte técnica, porque para muita gente, eu trabalhei nas afiliadas da Globo. Eu comecei como editor de vídeo, depois eu fui para diretor de TV, e aí, como eu sempre fui desenrolado, eles me chamaram para a técnica. Da técnica, eu fui para a engenharia, e aí, era aquela mudança de digital para analógico, onde a gente tinha que ensinar os cinegrafistas a não só filmar, mas a enviar a matéria aonde ela estivesse. E aí, eu fui convidado pelo Osias, né, e pela esposa dele, para a gente começar esse trabalho. Eu fiz o levantamento, ele já tinha algum equipamento, eu montei. E aí, ele não conhecia o Engravatados, o repórter Engravatado. Aí, eu mostrei para ele, ele disse, poxa, legal, tu tem uma pegada meio que política. Vamos fazer um podcast? Eu digo, fechou, era só o que eu queria. E aí, eu digo, vamos ampliar esse leque. Vamos pegar o executivo, o legislativo e o judiciário, que aí, depois, a gente vai, por que do judiciário? E aí, veio, então, a ideia do Engravatados podcast, que vai, vai ser lançado agora, eu acho, passa nessa semana, se não for na outra semana, né, a gente vai começar agora as gravações, porque até então a gente estava formatando ainda, fazendo o kit mídia, enfim, outros trabalhos. mas, hoje, o repórter Engravatado está nesse projeto que é Engravatados podcast, que a gente vai entrevistar com foco, né, naquele setor, se é executivo, vamos falar do executivo, não para escandalizar, não para politizar e nem para polemizar, a gente vai para ver o outro ano que as TVs não estão dando. eu acredito, Sara, que a internet, ela vai ser como o e-mail que limitou a carta, a carta, hoje, ela é limitada por questões de prazo de entrega, hoje, você faz o e-mail e já envia, a internet também aposentou o fax, então, a internet já aposentou muito rádio, até porque eu amo rádio, eu até hoje escuto o AM do Maranhão que pega, mas a internet, ela limitou o rádio, ela vai limitar os canais de televisão, inclusive, aqui tem uma rádio que ela diz assim, eu posso falar o nome da rádio? Pode. Imperial FM, ouvida em três estados, eu acho isso o maior erro do mundo, porque se você vai na internet, ela está transmitindo na internet, e aí? Ela transmite só para esses três estados, Piauí, Ceará, Maranhão, ou para o mundo todo onde ela chega, onde a pessoa acessa, então, assim, é contraditório, as pessoas têm que se adequar, têm que valorizar mais a internet, tanto de conteúdo, não colocar qualquer porcaria, qualquer coisa, mas colocar, se você quer ter seguidor, coloque conteúdos que chamem a atenção, né, que, porque hoje, assim, conteúdo é como sapato, cada um tem o seu, mas, se você botar um sapato que era seu no brechó, você vai ver que ele tem outro dono e serviu no pé dele, você está entendendo? Então, assim, você tem que pensar nos outros, trazer o que você pensa para pensar nos outros, mais ou menos por aí. Entendi. Eu vi aqui nos comentários uma pergunta, deixa eu só achar, porque os comentários vão atualizando. Eu falo demais, tá? Nordestino, fala demais. Pode falar, a gente gosta até assim, quando a pessoa fala, fala. Ah, eu quero agradecer aí a todos que estão assistindo ao vivo e os que vão assistir depois, tá? É uma satisfação muito grande levar-se um pouco de conhecimento. Eu dou maior valor dessas iniciativas, porque quando você está começando, ninguém te dá valor. inscritos, e aí o Instagram fez o favor de derrubar e eu tive que pegar um outro antigo antigo meu e ativá-lo, né? Então, se você entrar no meu Instagram, hoje tem poucos seguidores, mas são iniciativas como essa da TV Estácio Brasília, que eu quero agradecer a todos os idealizadores, que às vezes eu costumo, Sara, comparar a Xuxa. A Xuxa só é Xuxa e só foi Xuxa por causa da Marlene, que quase nunca apareceu atrás, na frente das câmeras. Então, assim, às vezes as pessoas acham em Deus somente aquelas pessoas que estão na frente da câmera. Eu não, eu dou maior valor a uma produção. Eu costumo dizer que é bom encher balão de festa. Não é só comer bolo, não. Tem gente que já chega só para comer bolo. Ainda sai reclamando. Mas bom mesmo é você procurar encher o balãozinho. Mas faça aí, diga o que você estava procurando. Concordo totalmente com você. As pessoas só veem aquilo que aparece, né? Um exemplo disso é o Luan, que produziu todo esse programa aqui. É, o Luan, ele tem um futuro brilhante, né? Ele tem acessos, ele tem desenvoltura, ele tem jogo de cintura. E, assim, voltando a quem está começando a edifício, eu dou o maior apoio para ele. Eu dou o apoio para qualquer um que vier aí no meu direct e perguntar o que eu faço, como eu faço, quanto eu gasto para fazer um podcast, um cabo de microfone, entendeu? Então, assim, eu tenho ainda um pouco de dificuldade, por mais que eu já tenha aí um pouquinho de vídeos no YouTube, mas eu ainda tenho muita dificuldade, né? Eu não compro seguidores. Tem muita gente que compra seguidor e aí o dono de uma loja se engraça porque ele tem muitos seguidores, mas e aí o retorno? Você tem que ter seguidores como seus clientes. não é só você... O que adianta você ter muitas roupas no seu guarda-roupa e não ter para onde sair? Não adianta. Não adianta. Você tem que ter um retorno girando constantemente. Se não, nada adianta. E o Luan tem um canal agora que vai estrear também aqui na agência, na Autocombr, que é o Quintura, que é o que eu faço. aliás, que eu fazia, que agora eu vou estar mais na frente das câmeras do que antes, que é os bastidores desses podcasts. A gente tem o Rei Beberes, que é com o estilista Laélio Mesquita, que é conhecido pelas celebridades, pelas suas estampas, que a Alcione veste, a Joelma veste. Ele vestia Gabriel Diniz, aquele figurino todo de Gabriel Diniz era Laélio que fazia para ele. Então, assim, ele vai filmar esses bastidores. A gente tem esse estúdio aqui em Teresina, mas a gente tem um estúdio móvel, podemos dizer assim. A gente monta num hotel e faz as entrevistas num hotel para facilitar. Por exemplo, a gente vai para São Paulo, então a gente marca uma agenda com todos os artistas que a gente pode atender em quatro dias, grava tudo com eles. Então, assim, os nossos podcasts, eles são todos voltados a nível nacional e o Luan vai cobrir no canal Quintura esses bastidores. Uma ideia muito legal, porque está aí uma coisa que as pessoas também não mostram muito, bastidores. E o povo é muito curioso para saber o que acontece por trás também. É, até mesmo para aprender. eu acho que o jornalista, voltando aqui para a nossa a nossa pauta de hoje, o jornalista, além de tudo, ele tem que ter coragem e curiosidade. É o close-articaption, os dois Czinhos no canto da vida, que é da tela. Entendeu? É coragem e curiosidade. Ele tem que ser curioso, ele tem que ir atrás. Exatamente. Eu achei a pergunta aqui, é do Enoque Neto, ele te perguntou quais são os conteúdos do repórter engravatado. O conteúdo do repórter engravatado, por exemplo, se eu vou entrevistar o presidente da Ordem dos Advogados, eu vou querer saber dele de como é que está a burocracia para um processo, de como é que está sendo acessibilidade dos advogados, se está sendo respeitada as suas prerrogativas, entendeu? Se está sendo, hoje, qual é a área que está sendo mais procurada, porque aí o estudante de direito vai estar assistindo o nosso podcast para estar, opa, qual é o índice de aprovação que a OAB está tendo, de desistência, então são conteúdos voltados para tanto para os que estão começando naquela área quanto para os que já estão sendo veteranos aí. E o político, tem muita gente que gosta de ser político e aí ele vai querer saber do político que ele vota, quais são os projetos que ele tem, porque que o projeto que ele jogou ou que ele colocou na Câmara não foi aprovado. Eu digo, quem foi que não aprovou o seu projeto e o porquê? Você está entendendo? Então, assim, é investigativo, é interessante, é onde a gente vai poder falar aquilo que o povo quer, porque eu não vou fazer perguntas como um jornalista, eu vou ser o intermediador de pessoas comuns que têm curiosidade, entendeu? Eu não vou chegar para ele fazendo uma pergunta difícil, com linguajar totalmente difícil, porque aí quem vai estar me assistindo talvez não vai saber, mas eu vou aguçar a curiosidade das pessoas para estar cada vez mais assistindo e procurando interagir mais com a gente. Então, o conteúdo, ele é voltado para mim saber mais, aprender, é como se fosse um curso, é um professor que vai estar ali e eu vou estar fazendo a pergunta para ele, sim, professor, e aí, como é que faz isso? Como é que a gente faz para chegar? Qual é a dica que você vai ter para me fazer a prova da ordem e ter sucesso? Onde é que os estudantes hoje estão errando? Mais ou menos aí por esse lado que a gente vai estar abordando. E o apresentador é só você? Ou tem mais alguém que vai estar? É, porque o podcast ele sempre tem dois apresentadores, mas de início vai ser somente eu, será eu até por conta de logística mesmo, porque, assim, hoje as passagens são um pouco caras para a gente deslocar uma equipe muito grande. Então, assim, se você vê os repórteres da Globo, até porque não mostram os bastidores, mas diga-se de passagem eu tenho que dizer, hoje o repórter da Globo que estão em outros países, eles não têm cinegrafistas. Eles simplesmente fazem até pelo próprio celular, eles colocam um tripé na câmera traseira, não é a câmera frontal, e aí eles veem o ângulo que quer, focou, fica com o fone de ouvido e pronto. Ali ele está sendo motorista, ali ele está sendo auxiliar, ali ele está sendo produtor, e ali ele está sendo cinegrafista. Então, Sara, para quem está começando, não vá achar que o mercado de trabalho hoje, em 2021 para frente, vai estar sorrindo para você que sabe fazer somente uma coisa. Não! Ah, mas eu sei falar muito bem, eu tenho uma beleza exuberante, ah, que não sei o quê. Não! Não aprenda a editar, não, para você ver. Não aprenda, não, fazer um textuzinho para ver se você aguenta no mercado. Não aprenda, não, a se filmar, treine. Pegue o seu celular, compre um tripézinho mesmo, Shangling, no camelô, coloque. Igual que eu estou aqui com esse aqui, coloque, veja um ângulo. Por exemplo, se você ver aqui, eu tenho umas câmeras do estúdio, mas elas não são assim. E eu falo, por de propósito, que eu botei para criar um ambiente legal. E o que foi que eu fiz? Acionei minha câmera frontal, vi o ângulo, a cadeira, me sentei bacaninha, eu digo, opa, fiz uma foto, dei o zoom, opa, a câmera está tonta, olha outra câmera, e agora eu estou bonita na fita. Então, você tem que se virar nos 30 para você aprender muito mais do que você aprende na faculdade. Porque, Sara, eu costumo dizer para os meus amigos que a faculdade, ela te dá uma teoria, ela te dá um norte, mas você só vai aprender mesmo na prática. Quanto mais você faz, melhor você fica. Quanto mais você dirige um carro, mais bacana você fica. Entendeu? Então, assim, não se limite só o seu diplominha, não. Porque o seu diploma, pega água, ele vai borrar. Entendeu? Um ladrão pode roubar, se ele fosse muito seu fã. Então, o que é que acontece? Aprenda mais coisas. Tem muita coisa que a faculdade não te ensina. E nunca vai te ensinar. Por mais que você tenha prática. Ah, hoje eu tenho prática aqui de externa. Ah, nossa, eu vou fazer uma externa. Dá aqui o microfone. Oi, estamos aqui na Praça X. Pronto, tirei 10. Morre naquilo ali. Nunca mais ela se preocupa de ir para a rua e fazer uma externa. Nem casa nas festas do aniversário para dizer, ei, eu vou botar em prática. colega que adiantou de alguma coisa? Nada. É mais um diploma e aí vai. Vai fazer um concurso? Eu adoro quem faz um concurso. Eu admiro muito quem faz um concurso. Eu não nasci para fazer concurso. Eu sou muito dinâmico. Entendeu? Aqui eu estou me sentindo em casa, nessa produtora, porque aqui todo mundo é dinâmico, todo mundo é constante. Aqui eu não decido nada só e nem faço questão de decidir nada só. Aqui todo mundo todo mundo conversa, que todo mundo brinca e assim a gente vence na vida. Sim, a gente sempre fala sobre a importância do jornalista ser multimídia, sobre ele estar inteirado de tudo, saber fazer tudo. Estou te ouvindo. Acho que travou. Ah, está parado. Achei que estava travado. É, inclusive, a gente entrevistou uma jornalista. né, parece que travou. Ai, meu Deus. Pois é. Aí, como eu falei, a gente, inclusive, entrevistou uma jornalista da Rede Meio Norte mesmo, ela é correspondente aqui em Brasília e ela utilizava o celular mesmo. Ela colocava no tripé um iPhone e ela mesma e fazia toda a matéria. Essa questão da praticidade. É um custo barato. É um custo barato para a emissora. É barato porque, assim, a emissora vai pagar para ela apenas um flat, apenas uma alimentação, né, o almoço, a janta e lanche, um vale-transporte, pode-se dizer assim, um Uber. Imagina, se fosse para a emissora pagar três ou quatro pessoas. Não tem, assim, mais sentido. Então, aprendam, vocês que estão nos vendo, aprendam a fazer mais coisas. Nunca relaxe porque sempre tem um comedor de boia. Você sabe o que é comedor de boia? Não. Você não sabe o que é comedor de boia? Não. Essas gírias eu não entendo. O comedor de boia, eu vou lhe dar um exemplo. Pronto. É... É aquela pessoa que se você se limitar a fazer um serviço, você está mais sujeita a sair daquele emprego. Porque o comedor de boia, ele vem fazendo o que você faz e o que mais cinco faz. Aí a sua chefe vai olhar para você, nossa, a Sara só está fazendo isso, eu estou pagando para ela mil reais. e o comedor de boia chegou, eu estou pagando oitocentos reais e está fazendo cinco vezes mais do que a Sara está fazendo. Então, eu vou pagar mil e oitocentos reais para ele, demito a Sara e aí ela ainda faz cinco coisas para mim. Esse é o comedor de boia. Entendi, agora eu entendi. E é muito comum, a gente ver isso mesmo no mercado, até no mercado de trabalho como mesmo. Eu costumo dizer, Sara, que eu não tenho um concorrente. Porque você poderia me dizer, Sara, agora eu vou lhe fazer uma entrevista, você poderia me dizer o que é um concorrente para você? Ai, meu Deus. Olha, acho que seria uma pessoa da minha altura que tem, não sei, o mesmo conhecimento, que saiba as mesmas coisas. Ó, eu tenho, eu acho que não te passaram isso, eu tenho formação de hipnoterapeuta, eu fiz um curso de hipnólogo, sou hipnólogo, eu tenho também um curso de PNL, que é Programação Neurolinguística, e tenho também de Fisiognomia, então eu consigo ler no seu rosto se você está mentindo ou não, graças ao Luiz Fernandes, né, e que eu fiz esses cursos com ele. Então, assim, eu te perguntei não para 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 te testar, mas foi para ver tua fisiognomia. Então, a partir desse momento, então, a partir desse momento, eu vou mudar um pouquinho o teu pensamento pela tua expressão. O concorrente não é quem tem a mesma altura sua, não é a mesma pessoa que tem a sua lente de óculos, não é que usa o mesmo batom que você está usando, nem o ring light que você está usando, não. Não existe concorrente, porque a essência é única, é sua. Então, o concorrente é só se você foi aqui, ó, no mesmo nível dessa caneta, 100%, isso é um concorrente. Agora, a Sarah Rodrigues, ela oferece uma interatividade melhor, ela tem uma simpatia melhor, ela tem uma simpatia dela, a única dela, porque a impressão digital, ela é única. Pronto, você não tem concorrente, você é única, você ou oferece um serviço pior, ou um serviço melhor, mas igual jamais você vai oferecer, porque cada um tem um DNA diferente, certo? Agora eu entendi, gente, jocada. Realmente, é um aprendizado que a gente viu, poucas pessoas passam, né, agora você falando isso, coloquei a mão na conferência. Não, mas assim, Sarah, por exemplo, eu tô vendo que a Runaira entrou aqui, ela sabe muito bem do que eu tô fazendo, porque ela fez um curso de, ela fez todos os cursos comigo. Eu mudei muito minha forma de pensar quando eu fiz um curso de programação neurolinguística e de hipnoterapia, mudou muito minha vida. Até pra mim dormir melhorou bastante. Então, assim, muitas pessoas, Sarah, que estão começando o curso de jornalismo, elas param no meio do caminho por frustrações, por achar que aquela pessoa que ingressou no trabalho dela, junto com ela, é melhor do que ela. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Cada um tem a sua essência, cada um tem o seu valor. Se eu pegar um perfume e passar no meu corpo, ele vai ter um cheiro. Se você pegar o mesmo perfume e passar no seu corpo, já é um outro cheiro totalmente diferente. Então, você que está nos vendo, você é único, você é especial e ninguém é igual a você. Então, diga pra você mesmo, eu não tenho concorrente. Simples assim. Durma feliz. Adorei essa sua perspectiva. acho que você poderia vir aqui só pra dar umas aulas, né? A gente ama isso. Não, eu posso ir tranquilo, de boa. Por exemplo, eu não me acho bonito. Tem muita gente que me acha bonito, mas por conta disso eu me acho muito bonito. os meus filhos me acham lindos, eu me acho maravilhoso. Por mais que tem gente que não me ache bonito, mas muita gente me acha bonito, então eu me acho bonito. Por mais que eu, às vezes, não me ache bonito, mas eu não baixo mais a minha cabeça pra me lamentar. Então, assim, pra você, estudante, levante sua cabeça. O mais difícil você já fez, que foi nascer. Ser escolhido de milhões, você ser ali o privilegiado. Então, meu amigo, bote a cara no sol. isso mesmo, você tá certinho. Ó, já tem gente aí que quer essa aula, viu? Sim, inclusive, eu te apoio numa carreira de coach, assim, motivação, acho que dá-lhe super certo. Ah, obrigado, minha querida. Assim, o que eu procuro, Sara, é sempre levar conhecimento quando eu tenho uma oportunidade. eu não vou mentir pra vocês aí de Brasília, não. Aqui no Piauí, é muito difícil você vencer. Aqui é muito difícil. o Whindersson Nunes, ele só venceu na vida porque ele tá, ele não tá aqui em Teresina. Ele, quando ele começou, ele tava lá na cidade dele, em Bom Jesus, divisa com a Bahia. Então, o que que ele fez? Ele saiu daqui. Ele saiu daqui e procurou. E o porquê que eu estou me sentindo em casa aqui, na Autopom, aqui na produtora que eu tô, nessa agência que eu estou hoje? Aqui a gente só, aqui a gente não se limita a Piauí. A gente não faz pauta Piauí. Piauí tem praias lindas, pessoas ótimas, apenas que não valorizam as pessoas. Aqui a gente tem muitos nomes de humoristas bacanas. Entendeu? Um Luan desse, se ele morasse em Brasília, ah, meu amigo, ele ia ser um comedor de boia fino. Isso eu lhe garanto. Certeza absoluta. Então, assim, aqui no Piauí é muito difícil, entendeu? Muito difícil. Agradeço ao Osias, a esposa dele, por essa oportunidade que eles estão me dando por estar resgatando engravatados que vai aí entrevistar ministros, enfim, o Brasil todo aí nesse novo projeto que, graças a Deus, a gente está saindo de uma pandemia que eu posso dar graças a Deus por não peguei Covid, mas eu não tive complicações, mas que nem todo mundo teve, podemos dizer, essa sorte, mas graças ao Osias, que Deus abençoe sempre ele por essa grande oportunidade que tem de eu, Ângelo Carvalho, poder estar saindo do Piauí. Aqui é tudo muito difícil. Sim, inclusive, é isso que faz você ter esse diferencial, você pensar lá na frente e não se limitar, como você falou, isso é muito importante. Pensar fora da caixa, é simples. Olha aqui, inclusive, o Lucas Mobley, jornalista aqui de Brasília, está acompanhando a gente querida. Um abraço, Lucas! E agora, deixa eu ver, porque eu vou te perguntar aqui. Na sua opinião, vale a pena criar um podcast? Existe o podcast e o podcast. Né? Ah, Ângelo, qual é a diferença de um para o outro? O podcast, ele não é só equipamentos caros. O podcast é conteúdo bom. Compensa você fazer um investimento alto. Por exemplo, aqui o investimento é altíssimo, mas tem que ter um conteúdo bom. Para quem está começando, para quem quer começar um podcast, que faz aí os comparativos aqui com a Autopom, com o Rebeberes, com engravatados que vai vir aí, com o Flow, com a Deriva, que são grandes podcasts, por exemplo, o Flow, ele rende mais de 200 mil reais por mês. Entendeu? Então, assim, para você ter esse retorno financeiro bom, você tem que ter primeiro conteúdo e segundo equipamento bom. não é? Mas, assim, se você tem vontade, tem um conteúdo bom, comece com o seu celular, como a gente está fazendo aqui. Isso aqui é um podcast. Sim. Também acredito que seja. E na sua visão, essas novas mídias aí, você mesmo com o podcast, são passageiras ou você acha que é a metade que veio para ficar? Eu posso dizer para você que quem vai ditar isso, ser passageiro ou eterno enquanto dure, vai ser a própria pessoa que está fazendo. Ela não se deixar levar pelo ego, ela valorizar as pessoas que valorizam ela. Eu vou sempre falar isso, Sarah, porque às vezes as pessoas crescem e elas esquecem de suas raízes, elas esquecem quem foi que abriu a porta. Ah, mas é porque o dono da produtora ali só está me dando 500 reais, um exemplo só, tá? É porque o dono da produtora que eu estava só estava pagando 500 reais. Ah, mas o outro chegou ali, está me oferecendo 2 mil reais, um carro novo, um celular, olha que bacana, não é uma proposta tentadora? E aí, será que você está pensando só em ti ou no todo? Eu acho que você tem que ter essa cumplicidade, você tem que olhar para as pessoas que lhe enxergaram, que lhe acharam. eu mesmo, eu estava em casa somente estudando, entendeu? Eu estava fora da mídia, eu passei aí muito tempo fora da TV, eu digo da TV, da TV mesmo, e da internet, para me postar uma foto, nossa, a minha filha que vai fazer 15 anos agora, dia 14, ela disse, papai, o senhor está blogueirinho, Eu disse, minha filha, me ensine bem que ia mexer no TikTok que eu não sei, entendeu? Então assim, eu tenho que me adaptar, eu tenho que me adaptar, mas eu não posso esquecer das pessoas que me levaram a eu me adaptar, a gente tem que valorizar as pessoas que valorizam a gente, que estendem a mão e dizem, vem, quer? Aquela, eu não sei se você sabe do ditado, cavalo dado, não se olha os dentes. Estou me sentindo aqui, nem sei explicar, umas expressões que eu nunca vi. É do Nordeste, né? É do Nordeste. Mas assim, você não tem que olhar só para você. O sucesso, ele vem para aqueles que acreditam. Então acredite no seu sucesso. Diga para você todo dia isso, por mais que ninguém, por mais que você grite, se a pessoa é um doido ali, está gritando, o sucesso é dele. Mas vai chegar, se você acredita, você tem que primeiro acreditar em você para uma pessoa, que tem um poderzinho maior ou que tem aberturas maiores acreditar em você. Porque assim, Sara, se você não vai querer pegar uma pedra bruta qualquer, tem muita gente que só quer aquela pedrazinha lapidada. Mas tem outras pessoas que veem aquele brilhozinho, uma faíscazinha de ouro naquela pedra bruta. Então você tem que acreditar na pessoa que quer acreditar em você para deixar e confiar nela para ela lapidar você. Entendeu? Não é só ah, mas eu só vou para aquela produtora se eu ganhar isso, se eu tiver isso, se eu... Não. Quem era você antes? Você não tinha aquilo. Aquela pessoa lhe deu oportunidade. Então valorize aquela pessoa. Por exemplo, eu estou te valorizando, achando o máximo a TV Estácio Brasília, o Luan. Está me valorizando, valorizando a todas essas pessoas que estão assistindo a nossa live e que vão assistir. Isso é a valorização. Esse reconhecimento, né? Eu já falei, se você deixar eu vou falar e até... Fale! Como eu falei, eu mesma adoro falar com as pessoas que falam, que falam. Como você está passando muitos conhecimentos, eu estou aqui só ouvindo, só ouvindo. Mas não se preocupe, não. Se você quiser, quando acabar a pandemia, eu vou aí com a maior satisfação do mundo, junte a galera aí que a gente... Você não se arrepende. O melhor ainda está por vir. Ah, com certeza. Com certeza. Eu já quero esse ponto. O Luan está aqui nos comentários também. Deixa eu ficar aqui. Tanto sucesso esse jogo. É, o Luan. Ele é ótimo. Você tem que ter pessoas perto de você que admiram você. Por mais que... não é o caso do Luan. Mas por mais que as pessoas sejam falso com você e elas lhe admiram na falsidade, ela está se esforçando para ser falsa e dizer que você é boa. Querendo ou não querendo, você é boa. Ela só não está reconhecendo e nem quer reconhecer. Então, é melhor ela abraçar e aceitar que dói menos. É verdade. uma outra pergunta que eu queria te fazer. Qual o seu objetivo com o programa e com o podcast engravatado? Eu vou te dar uma... Eu sempre falo uma ilustraçãozinha que é melhor para as pessoas entenderem. Abraão... Quem é Abraão? Por que que Abraão dura até hoje? Por causa que ele dividiu o seu conhecimento. O que que adianta, Sara? Você ser um crânio, ser uma pessoa hiper, super, mega, ultra inteligente, ter uma parede dessa cheia de certificados e não compartilhar o seu conhecimento porque você tem medo de ensinar para a pessoa e a pessoa ser melhor do que você. O que que adianta? Não adianta nada. Absolutamente nada. Você vai ser... Eu digo que num estado vegetativo. Então, assim, o meu propósito é melhorar de vida, crescer profissionalmente e, claro, levar o conhecimento da mesma forma que eu estou levando aqui para você. Olha o que foi que eu já consegui. Consegui, mesmo se eu não for, um convite para eu me ir. Olha que maravilha. Um convite que eu não tinha, gente. Então, isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Acho que você conseguiu até mais que isso. Conseguiu uma admiradora também. Ô, coisa boa. Estamos aí. Exatamente. E, nesse contexto, qual a sua opinião, por exemplo, de pessoas que vendem o conhecimento? Olha, as pessoas que vendem conhecimento, por exemplo, é meio que contraditório. Eu vou te dar um exemplo que algumas pessoas vão se zangar comigo, mas eu vou falar. Porque mamãe não queimou meu beiço com o Papa Quente, não. A gente diz isso. Tu já sabia dessa, né? Pelo menos essa tu já sabia. Nossa! Então, quando eu disser aqui alguma coisa que você não souber, pergunte o que significa. Porque aí fica mais fácil, tá? A interatividade. Entendeu? Então, assim, é contraditório isso de vender o conhecimento? porque é o seguinte, tem pessoas que realmente só aprendem se elas estudarem. Então, quem vende conhecimento é como uma faculdade. Uma faculdade, ela não está te dando, ela está vendendo conhecimento. Por exemplo, aqui, o dono daqui da produtora, ele é um cara fenomenal para falar de Bitcoin. Muitas pessoas não sabem o que é Bitcoin. Entendeu? Então, assim, o seu Bitcoin vai vir e vai ensinar como é que você vai fazer investimentos com Bitcoins. Tem pessoas que aprendem de ver, de ouvir. Isso é o dom. Tem pessoas que vendem o produto porque nasceram para ensinar. E tem aquelas pessoas que é contraditório, que é um advogado bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, que é um locutor bem-sucedido, um apresentador de televisão bem-sucedido, que vende um curso por R$3,00, R$4,00, R$5,00, R$10,00. É meio que contraditório. Isso é uma questão dele com ele mesmo. Aí eu não posso falar. Mas, para mim, o que é contraditório é tem os que aprendem por dom, tem os que aprendem na didática e aí você tem um custo para isso. Tem custo de câmera, tem custo de produção, tudo tem um custo. Se você olhar bem aí para o seu relógio, se você olhar bem para o seu celular, está indicando quantos por cento tem sua bateria, não é verdade? Mas ele tem um custo de carrego, que é a energia. Então, para isso, é justo. E tem aí essa parte mais contraditória. Mas muito boa a sua pergunta, gostei. É porque um exemplo disso é o YouTube, que é muito acessível. Hoje em dia todo mundo usa. E lá a gente vê conteúdos que são grátis, que as pessoas fazem vídeo explicando. E, por exemplo, no Instagram a gente vê direto anúncios de pessoas vendendo dicas até sobre alguma coisa. E aí... Assim, esses cursos avulsos, isso que a gente aprende na internet, que a gente costuma dizer que o pai do burro usa o Google, ensina. Ah, eu não sei fazer isso, mas vai, coloca ali no Google. Te ensina. Vai dar certo? Vai. Mas tu não vai ter uma didática. Tu não tem o começo. Tu não sabe a origem. Tu não sabe da introdução, do que foi, o porquê. Você só apenas sabe fazer. Assim, você sabe ligar o seu celular. Muita gente aqui só sabe ligar o celular. mas muita gente tem certeza que não sabe mexer em 100% das funções que o celular tem. Por quê? Porque não tem a coragem de abrir o manual. É a mesma coisa. A Bíblia. Tem muita gente que nunca nem leu a Bíblia, mas a Bíblia é o manual do ser humano. Essa é a minha opinião. A Bíblia é o manual do ser humano. Então, assim, a didática é uma coisa. E o conteúdo avulso é outro, totalmente diferente. O avulso que você acha é para tirar dúvidas. Você aprende o inglês. Falar inglês, hoje tem um monte de conteúdo aí na internet, é oi, como falar inglês? Mas, e a didática está onde? Então, eu acho que tem que ter essa historinha na vida. É igual um casamento. Ela tem que ter a paquera, ela tem que ter a troca de mensagem, ela tem que ter o noivado, ela tem que ter tudo. Eu não vou chegar de hoje para amanhã e eu vou dizer assim, como me casar com a Tatiana? Que é a minha esposa. Não vai ter. Eu até hoje estou tentando estudar a Tatiana. eu estou com nove anos com ela, para me casar com ela. Olha, o tanto de tempo que eu estou na didática. Claro, e na prática. É, exatamente isso. O Luan, deixa eu ver aqui, o Luan está sempre aparecendo nos comentários. Eu queria que ele estivesse aqui. Ah, eu também. Poxa, se ele estivesse disponível, acho que eu poderia convidar ele aqui. Ele trabalha de noite. Ele está me enrolando. Ele estava rindo aqui. Eu acredito daquele momento que você falou da gíria. Acho que estava rindo de mim, né? Mas, gente, isso dá geração Nutella, como o povo diz, né? Não, mas aprende, aprende. Só tem que deixar assim os coros das costas endurecer um pouquinho mais. Está muito macio, viu? Aí tem que levar tem que levar umas tacas da vida, tem que pegar umas aulas com a Nisse, entendeu? É muito importante pegar umas aulas com a Nisse, que nem você conhecia. Nisse, essa é a Sara. Sara, Nisse, seja bem-vinda. A Nisse, a Nissecidade. Isso mesmo. E agora, deixa eu olhar aqui, a gente já está encaminhando para o final da live, né? Infelizmente, porque eu estava adorando esses conselhos. Mas, sempre que quiser, sempre que quiser e tiver uma turma boa, você pode abrir uma sala do Zoom, que aí você me avisa com antecedência, eu posso preparar um slidezinho bacana, entendeu? Para a gente estar trocando experiências. Eu acho que seria muito legal mesmo. Vou até manter contato com o mano, que aí qualquer coisa ele te avisa, a gente faz se comunicando mesmo. Mas, eu queria te agradecer por hoje, por você ter topado estar aqui, pela sua disponibilidade de passar esses conhecimentos. Eu achei muito importante, porque até então não tinha visto uma pessoa tão sincera como você. Obrigado! Então, eu li isso, amei isso e achei espetacular. Então, é isso. Muito obrigada. Desejo muito sucesso para você nesse seu novo projeto também com o Luan. e é isso. Eu que agradeço, eu quero agradecer aqui a Otopona, a pessoa do Onzias, aos meus arrobas, entendeu? Todos os meus arrobas, né? A minha família, você, a todo mundo da TV Estácio, Brasília, desde a produção até quem está aí em casa sem estudar, pagando, a mensalidade integralmente de algumas faculdades, que eu achei isso uma imoralidade, tem que ter desconto, porque ensino à distância é diferente do presencial, então tem que ter o presencial, se não tiver, tem que ter o desconto, mas enfim, que Deus abençoe a todos vocês, assistam. Olha, gente, me seguem aí, porque eu tive minha conta, né? Arroba, Engravatados, aí tem o Engravatados Podcast e tem o Ângelo Carvalho Oficial. São três aí, eu agradeço, um beijo na sua alma, conte comigo sempre. Esqueci de falar desse detalhe para seguir seu perfil. Gente, acho que a gente vai poder acompanhar bem mais aí lá, né? Você vai, espero que você apareça nos stories dando umas dicas, assim. Será que você faz isso? Não, eu estou sempre aqui, é só chamar, é só falar com o Luan que a gente se resolve. Tá certo. Então é isso, um abraço, muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, congelei de novo. É isso. Tchau. Tchau. Bom, gente, Estamos finalizando mais uma prosa. Como eu falei no início, esse é o nosso penúltimo programa, porém é o último que eu estarei aqui como apresentadora deste ano, né? De 2021. E para me despedir, eu gostaria de dizer que foi um ano de muito aprendizado, onde eu aprendi e errei, mas foi um processo de muita evolução e eu estou muito feliz com isso. Eu queria dizer também que eu adorei essa experiência como apresentadora. Foi desafiador, mas foi incrível. E agora eu queria fazer alguns agradecimentos. Eu queria agradecer, primeiramente, a coordenação, especialmente a nossa coordenadora, da Patrícia. Ela esteve acompanhando a gente durante todo esse tempo e ela incentiva bastante a gente a manter esse projeto. Queria agradecer também ao Bruno, que esteve direcionando, me direcionando principalmente, direcionando os produtores. E queria fazer um agradecimento também aos produtores que passaram por aqui. O Matheus está comentando aqui, o Matheus Santos. Ele também foi um dos produtores, o Luan, essa galera toda, o Caio. Não vou liberar de cabeça de todos, mas, enfim, agradecer a eles, que eles também tiveram uma importante participação na questão da produção dos programas. Tudo isso foi graças a eles, eles também. E também agradecer aos convidados que passaram por aqui, que estão parando de estar aqui para compartilhar conhecimento, para compartilhar experiência. E agradecer principalmente ao público também que esteve aqui, as pessoas que assistiram, as pessoas que acompanham e que interagem sempre. Então, é isso. Eu queria agradecer muito. Muito obrigada. Essa presença e interação de vocês é fundamental. E lembrando que, voltando a lembrar vocês, que semana que vem nós teremos oficialmente o nosso último Aprosa de 2021. Quem vai estar aqui comandando será o Lucas Martins. E a gente vai fazer junto com ele, eu vou estar lá participando também. Uma retrospectiva bem legal sobre o que foi o Aprosa este ano. Então, é isso. Não percam, acompanhem. E, bom, eu acho que é isso, né? Espero que todos vocês tenham gostado. A gente se vê aí na próxima quarta. Um beijo grande e um bom dia para o final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí